Hello friends and welcome back to another video guided reading, bem-vindos a mais um vídeo de leitura guiada e lembre-se, antes de começarmos, inscreva-se no canal clicando no botão vermelhinho que tá aí embaixo vai lá, se inscreve pra você fazer parte da família Winner e é claro, já ativa as notificações clicando no sininho pra você receber vídeos como este aqui diretamente no seu e-mail e também no seu celular e já deixa o seu like aí no vídeo, não esquece porque isso é muito importante até pra você aprender melhor vamos lá, começando o Jim falando com o John, o Jim fala o seguinte o what's for dinner, o que temos para o jantar, então what's for dinner é uma expressão que você utiliza pra falar o que tem pro jantar, what's for dinner e aí o John diz o seguinte, I am not sure, eu não tenho certeza se você falar I'm sure, eu tenho certeza de alguma coisa I am not sure, eu não tenho certeza e aí o Jim, como é um cara como eu, ele chega e fala o seguinte how about a pizza? que tal uma pizza? então essa expressão, how about, é pra você falar como que tal alguma coisa então how about a pizza? ou how about a salad? algo assim então como, e que tal uma salada? how about lunch? que tal almoço? sugerindo, né, pra almoçar com alguém e aí o John responde o seguinte you had pizza for lunch você teve pizza ou comeu pizza pro almoço então you had have é ter had é o passado de have então you had pizza for lunch e aí o Jim diz o seguinte but I love pizza mas eu amo pizza but I love pizza olha só como a pronúncia aqui eu não falo but I love pizza eu falo but I, but I e assim que você vai falar na conversação but I love pizza e aí o John everybody loves pizza é meio óbvio, né? todo mundo ama pizza ou adora pizza everybody loves pizza e aí por que everybody loves? porque everybody, it, he, she, it loves e não love se fosse eles aí tudo que é no plural eles é they love agora se for uma coisa uma única coisa everybody você pode dizer ah, mas everybody é mais de uma pessoa, né? todo mundo mas que nem em português você não fala todo mundo gostam você fala todo mundo gosta, né? porque todo mundo é uma coisa só então todo mundo gosta everybody loves pizza e aí o Jim diz o seguinte so why can't I have pizza for dinner? então por que eu não posso ter pizza para o jantar? so, então why can't I? e não por que eu não posso aqui? can not I, né? só que aqui o can't é uma é uma contração de can mais not então fica so, why can't I have pizza for dinner? por que eu não posso? can't I have pizza for dinner? e aí o John responde because you need variety que palavra estranha então because you need porque você precisa because you need variety é variedade e aí o Jim fala o seguinte what's variety? o que é variedade? e aí o John fala o seguinte different things not the same thing all the time diferentes coisas não a mesma coisa o tempo todo então not the same thing same mesma coisa mesmo same coisa thing all the time o tempo todo muito bem agora o que a gente vai fazer eu vou ler esse texto para vocês e depois a gente vai repetir ele tá bom? você vai escutar e repetir frase por frase então vamos lá what's for dinner? I'm not sure how about a pizza? you had pizza for lunch but I love pizza everybody loves pizza so why can't I have pizza for dinner? because you need variety what's variety? different things not the same thing all the time muito bem agora você vai ter a oportunidade de repetir eu vou falar uma vez bem devagar para você repetir e depois uma vez um pouco mais rápido tá bom? então vamos lá escute e já repita logo depois que eu falar what's for dinner? what's for dinner? I'm not sure I'm not sure how about a pizza? how about a pizza? you had pizza for lunch you had pizza for lunch but I love pizza but I love pizza everybody loves pizza everybody loves pizza so why can't I have pizza for dinner? so why can't I have pizza for dinner? because you need variety because you need variety what's a variety? what's variety? different things not the same thing all the time different things not the same thing all the time very good my friends thank you very much for watching this video and as usual my friends não esqueça de se inscrever no canal clica ali no botãozinho de se inscrever e ativa as notificações clica no gostei deixa o comentário aí dizendo se você curtiu esse vídeo se você está gostando desses vídeos de leitura guiada com este método que eu criei para te ajudar ainda mais a aprender inglês se sim thank you very much for watching and as usual I'll see you in my next class bye bye now